Ei, bicho bravo! O que estava acontecendo com meu coração? Quando te olhei, me segurei na sua mão Rolou a química do amor, senti uma atração Não demorou, te convidei pra gente ir Em algum lugar, logo o desejo dominou o seu olhar Você não resistiu, me entregou sem pensar A gente se amou num quarto de motel Provei da sua boca o doce do seu mel Já estou com saudade querendo te ver É tão maravilhoso sair com você Eu sei que não é certo, amor proibido A gente se entregou sem pensar no perigo Tudo é mais gostoso quando existe medo Vamos manter em sigilo o nosso segredo O nosso segredo Não demorou, te convidei pra gente ir Em algum lugar Em algum lugar Quando o desejo dominou o seu olhar Você não resistiu Você não resistiu, me entregou sem pensar A gente se amou A gente se amou num quarto de motel Provei da sua boca o doce do seu mel Já estou com saudade Já estou com saudade querendo te ver É tão maravilhoso sair com você Eu sei que não é certo, amor proibido A gente se amou num quarto de motel A gente se amou num quarto de motel Tudo é mais gostoso quando existe medo Tudo é mais gostoso quando existe medo Vamos manter em sigilo o nosso segredo A gente se entregou num quarto de motel Provei da sua boca o doce do seu mel Já estou com saudade querendo te ver É tão maravilhoso sair com você Eu sei que não é certo, amor proibido A gente se entregou sem pensar no perigo Tudo é mais gostoso quando existe medo Vamos manter em sigilo o nosso segredo 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 O nosso segredo